Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Ani, Boruto Uzumaki Karma. Simbora, sem mais, e play! Mano, que frio que tá aqui em Curitiba, hein, rapaziada? Cê é louco! O olho dele é um jogando, né, velho? Não sei o que é o certo que é isso. Nossa! O Ani é muito estiloso, mano. Meu pai, preso, preciso resgatar, encontrar, moro, não podemos errar, vacileiro, então é aqui que eu morrerei. Era um passe dos limites, criatura inferior, garoto tem pouco chakra, então vou te fazer um favor. Ainda não é sua hora, virá mais uma manhã, não medo, como chique, é isso? Nossa, que foda! É um diálogo, basicamente, né, mano? Nossa, que brabo, velho. Amei. É uma criança que tá tendo que proteger o Sasuke, mano. Não deram que esse cara não... Eu vou não dar mais um passo. Volte, volte imediatamente. Essa coisa aconteceu, outro membro da cara apareceu. Matar esse inferno e não é meu único plano. Resolver um assunto meu. Naruto, Zuma, que você vai morrer pelas mãos do seu filho, é a vingança perfeita. Kawaki, eu não posso matar você, afinal, você mentir pra que o plano aconteça. Mas eu nunca esqueci a dor que fizeram pra mim. E é por isso. Você vai morrer aqui. Se eu não retomar seu controle, o que ia acontecer. Pai, se não fosse o Kawaki, eu ia matar você. E eu não posso deixar, mas ninguém se machucar. Então se existe um jeito, tudo isso acaba. Você se lembra que nós prometemos que cara também toma essa decisão. Eu sou uma ameaça enquanto estou vivendo. Só tem um jeito de acabar, irmão. Pai, mande lembranças por mim. Pois minha vida acaba aqui. Cara, nossa, mano. Cara, o Kawaki nem hesitou, mano. Ele só foi. É tipo uma ligação entre Sandy e Zoro, tá ligado? Pra quem sabe, sabe. Cara, nossa, velho. É o que vai girar tudo de ti. Pode tentar rever que eu vou passar do que eu faço. E em breve você vai ver o futuro que está destinado acontecerá. O carna que me consome não vai dominar. O que contou será sobre o maior ninja do mundo. Na verdade, se é sobre como se perderá tudo. Cara, que brabo, mano. O poder da luta com o poder unipotente. Se olhou com a folha e decidiu ficar com a gente. Caloque o que pensa que tá fazendo. O que é o carroca que só te torna o inimigo. Você quebra o teu gelo, mas será que não tá vendo? Quem me matar não luta, resiste. Eu com o controle. Será por conta do tempo. Não morrerei hoje. Esse tem que ser o momento. Se o Naruto eu sequestrei. Vou te matar, me liberarei. Então a hora chegou. O Akita é o ódio, né, mano? Você quer dizer que já se concretizou. Me fala como é perder. Dejeruca, uou. Ela o que era o seu destino. Agora ele é um zumbum. Você se torna o inimigo. O que, velho? Tipo, agora é literalmente Kawaki e Uzumaki, mano? Cara, que doideira, velho. Ô, e na moral, mano. O que tá acontecendo em Boruto, velho? Porque, tipo assim, na minha visão, tá ligado? Naruto e Sasuke eram os mais fortes de todos. Só que a real é que tá tendo que juntar o Boruto e o Kawaki pra defender os dois, mano. Ou seja, Boruto e Kawaki é mais forte do que Naruto e Sasuke agora, tipo... Ok, eu sei que o Sasuke perdeu, acho que, o Hinegan dele. E o Naruto tá sem a Kurama. Mas, mesmo assim, eram pra eles serem muito fortes ainda, não? Então, eu creio que sim, tá ligado? Mas, cara, qual é a verdadeira força desse Karma aí, mano? Deve ser um bagulho extremamente roubado. E outra coisa. Esse olho do Naruto ali, se eu não me engano, é um jogan. Certo? É como se fosse um Byakugan, né? Tipo, é basicamente as mesmas coisas que... Tipo, ele faz, assim. Eu creio que seja, mas... Cara, que doideira, mano. Eu nunca achei que eu ia falar isso. Mas tá me dando vontade de assistir Boruto de novo, mano. Porra, velho, eu vou dar mais uma chance, cara. Sem brincadeira, porque parece que tá muito da hora. Tipo, de verdade mesmo. E esse refrãozinho ficou muito bom, eu gostei muito. Vamos aqui pros créditos. Voz e Letra por Nrap. Mix e Master por Tech. Participação especial. Okabe fez o Momoshiki. E Markin, o Kawaki. Editor. Semega, Tichan, Realista, Darks, Hanori, Rick, Misaki, RMDS e Scar. Não preciso nem falar nada. Como sempre, mano. Uma edição muito foda de vocês. Talentosos pra caramba. Beatmaker. Hunter. Tambi por MS Dyke. E ilustração por Karen Oliveira. Cara, gostei. Gostei muito. E me deu realmente muita vontade de assistir Boruto, velho. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros apps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabos. Até o próximo vídeo. E falou.